Opa, e aí fala galera, tudo bem? Aqui é o Diogo do canal Arcade Plays e bora jogar aqui a DLC Lifeline do game State of Decay e bora lá. Eu já trouxe aqui pro canal State of Decay o game principal, aí como deu uma repercussão muito boa até queria agradecer a vocês a minha gameplay de State of Decay, foi a gameplay da semana quando eu postei lá no site da GameVicio, pra quem não conhece é um dos maiores sites de jogos sobre notícias de jogos e também de traduções de games pra português BR sempre que vocês veem esses youtubers jogando aqueles games com legendas em português BR normalmente é lá da GameVicio e aí eu postei meu vídeo lá de State of Decay e acabei ganhando aí como gameplay da semana o primeiro game como a gente já viu Ele se passa com os sobreviventes aqui num apocalipse zumbi E agora aqui a gente vai ter que passar pelo mesmo Só que agora a gente vai ter que jogar com militares aqui Ó, vamos lá Eu tenho essa personagem aqui que é a Alicia Wanks Tem aqui o Kilo E o Vince Ou seja, três militares aqui E a gente vai ter que proteger uma área Que vai ser a área de evacuação Do qual a gente vai ter que Resgatar alguns sobreviventes aqui dessa cidade Vamos lá, vamos pegar um carro aqui Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos lá, vamos te mostrar o mapa aqui Esse é o mapa diferente do mapa do game original Américas? Eu acho que nós cancelamos seus passaportes quando eles se juntaram com os mortos Não é como se eles foram recrutados, Vince Eles morreram Então, mantém essa trash-talking de sua assa onde ela belongs Alguém tem algo que conhece a sua assa Private Vincent, você acha que o fim do mundo precisa de assa ou de soldados? Soldados, senhor Então, vamos lá Vamos lá, vamos em direção aqui à base principal Vamos aí ver o que tem de diferente aquele ser DLC pro game original Vamos lá, acho que chegamos Esse é o DLC, mas não estamos atingindo um helo naqueles Zs Caralho, chegamos no negócio, já estão invadindo o negócio Putz, espero que não tenha nem bomba pra atacar ali Nesse jogo, com certeza o Shonen acaba sendo bem mais eficaz Eu ia ficar a dica aí pra quem for jogar Mas é só perder tempo Vai ter alguém morrendo aqui Com essa DLC também eu percebi que tem uma coisa diferente do jogo original O pessoal atira mais os seus companheiros, né O que eu acho um erro no primeiro Que apesar de estar muito bem armada O pessoal parece ficar poupando bala, é muito estranho Tudo foi tão rápido Essa toda a missão está assustada Nós abrimos aqui como eles disseram, mas esses bastardos saíram em qualquer jeito Ótimo, senhor, vamos lá Já tinha mais outras duas soldados nos esperando A Byday e a Deja Vá na rua e levantar aquele asset de alto valor antes de ter que ir com as ruas Roger, você tem a nossa posição Ah, beleza Teve uma aeronave que acabou caindo, então a gente vai ter que resgatar um doutor lá E... E vai descer um helicóptero pra vir buscar ele e tal Diferente do game original Aqui a gente já vem com munição, já vem com tudo Ó, vem até com várias armas aqui Ó, bacana Porém o foda aqui Deixa eu tirar a pistola porque eu quase nem vou usar Tá um silenciador O foda, cara É que... Ó, os caras vão me seguir aqui Eu tenho que manter essa base Tipo, você meio que começa com tudo aquilo Pra quem jogou o jogo Ah, tô tranquilo aí, aí vai ser fácil Mas é bem assim, os recursos são meio escassos Aqui ó, só oito de comida Doze de medicamento Dezesseis de bala Doze de madeira Oito de... De gasolina, né e tal Ó, cama zero Então o negócio Apesar do existencial aqui Tá bem escasso Bem... Ó, tem que consertar tudo aqui Vamos deixar... Funcionar, ó Essas partes aqui da base Ó, faltou madeira aqui Essa é a minha base E cada quadradinho desses É um local da base específico, ó Nesses dois aqui são estacionamento Aqui são... Bombas que eu posso plantar Porque com o passar do tempo Vai vir hordas de zumbis Pra tentar invadir a base Então... Preciso manter ela protegida Ó, completa ali o local de pouso pra ir na nave Ó, aqui eu posso pedir coisas específicas Pra quando o helicópter vim buscar sobreviventes Já me trazer alguma coisa E minha biblioteca aqui Onde eu posso aprender novas táticas Ó, aqui é como que eu quero que meus... Ó, então tem aqui, ó Linhas de suprimento Eles vão ir atrás de suprimento Madeira, gasolina, essas coisas Reduzir a horda Eles vão tentar matar o máximo possível de zumbis E tem aqui busca e resgate Eles vão sempre tentar dar prioridade a buscar Superviventes Ó, aqui é meu local de suprimento Como que eu vou guardar os suprimentos e tal A sala de suprimentos é o nome É aqui o que é muito importante Que é o quarto, né? Que é onde o pessoal vai dormir Vamos ver como é que tá a base aqui Ó, aqui são as especialidades da minha personagem Ela já veio upar Eu vou... Agora upar ela em... Em rifle Aqui, ó Boa Armas de assalto agora é uma das especialidades dela E mira focalizada Aí, beleza Então, vamos lá fazer a missão Opa, tá aqui o helicóptero que caiu Ó, eu posso buzenar aqui pra chamar a atenção dos zumbis Aí Ó Você tem zumbis na sua taia Vamos ver Ó, só foi um update aqui, ó Parece que o... Que a gente procura não tá aqui Esses caras eram soldados Você ainda acha que isso é engraçado, Vince? Não, Sgt Não tem jeito Dughouse de Greyhound 1 Nós estamos mostrando que esse assédio não está em sua posição Confirma, senhor Não tem jeito nenhum aqui que se encaixa a ID Você está vivo ou morto Então Ah, expande sua busca para os escritórios Sim, senhor Greyhound 1 Não tem jeito nenhum Não tem jeito nenhum Beleza Então vamos lá Já no mapa, depois de conversar com o meu superior, passei pra ele que não está aqui o corpo, pelo menos de quem a gente vem procurar. Ele falou que a gente vai ter que procurar em supostos locais ali no mapa, que pode ser que o nosso sobrevivente está. Então vamos lá, dar uma vasculhada. Achei um local interessante aqui também. Posto de artilharia. Aqui eu tenho um rádio onde eu posso estabelecer também algumas coisas. Eu posso pedir vasculhadores, ou seja, eu posso pedir que alguém na base venha pra vasculhar um local se eu estiver muito ocupado e tal. Posso pedir ataques aéreos também, posso pedir um drone, posso pedir um veículo. Bônus de sobrevivente. Aqui eu ganho um carro, um machado personalizado, uma arma personalizada. E aqui eu posso chamar um sobrevivente especial pro meu grupo e tal. Só que é tipo, pra quem comprou o jogo, num período X lá e ganhou isso aqui a mais. E tem aqui, estabelecer posto avançado. Estabeleci o posto avançado, automaticamente já vai ficar exputado aqui no meu mapa, ó. E eu posso agora pôr armadilhas nele, cadê? Aqui eu posso pôr algumas minas aqui perto, então sempre que tiver zumbi aqui perto, eu não se fudei, vai ter umas minas aqui. Vou escolher o primeiro local que pode estar o médico, vamos ver. Aqui eu posso procurar também suprimentos, se eu pressionar ele um, que ela vai procurar mais rápido. Porém, eu corro o risco de fazer muito barulho e chamar a atenção dos zumbis. Só deixa eu pegar o carro lá de volta. Olha ali, velho, o primeiro coco do defunto. Opa, outra daquelas viaturas lá. As coisas estão aí, contriu nada aqui. Aqui eu já estou totalmente vasculhado, ou seja, eu vasculhei tudo. Vamos aqui para o próximo local, onde pode ser que esse cara que a gente vem resgatar está. Boa. Opa, acho que eu encontrei ele aqui, ó. Sim, Dr. Thomas Horne, estamos aqui para você sair. Eu não sou o senhor, mas eu não sou o senhor. Acelerado do Doghouse, Greyhound 1, esse helicóptero é momentos para a sua posição. Nós precisamos de você ir. Roger, estamos instalando o alimento agora. Oh, obrigado a Deus. Eu quero dizer, isso é boa notícia, Greyhound 1. Eles estão secarem nas minhas portas aqui. O mais que você o entra no ar, o mais que todos possam sair daqui. Agora, vá! Nós temos zeds na sua esquerda. Aí, boa, vamos levar o Warne aqui para o local de pouso. O helicóptero já está próximo da nossa base esperando por ele. Então, vamos embora. Olha, ele está ferido ali. E aí, vamos lá. Ela caprichou uma pistola, ele disse que está infectado. E o cara se matou, velho. Nós temos muitos soldados mortos aqui, senhor. Nós estamos segurando todas as armas que podemos encontrar. Bem, é muito tarde agora, não é? Por que não você só enviar suas armas para os Zetas? Isso vai nos salvar um pouco de problema. Senhor, o que é o plano agora? Só se estarei enquanto eu desculpe esse problema que você criou. Senhor, toda a área está expostada ao inimigo. A nossa arma não vai durar para sempre. Desculpe a sua posição, soldado. É, meu superior não curtiu muito. O lance do cara ter morrido, hein? Mas, fazer o que faz parte? A porta é que tem mais madeira aqui já. Restabelecer o refeitório. Importante. Vamos ver aqui o que é essencial que eu preciso, cara. Eu sei que a latrina aqui eu já tenho. É, eu vou precisar de um posto médico, com certeza. Para quem vinha se ferir e tal, se curar mais rápido. Vamos arrumar. Aqui o banheiro, né? Para proteger, para deixar o pessoal com menos riscos de doenças. E aqui uma instalação de oficina. Porque na oficina que eu consigo construir coisas básicas ali, como munição, essas coisas e tal. Ah, outra coisa também que eu acho que eu... Deixa eu só deixar aquela munição de pistola ali. Acabei não explicando. Assim como no game original, mas, né? Nem todo mundo viu. A gameplay do... A primeira gameplay que eu fiz do jogo. Que eu posso alternar entre os personagens, galera. Posso mudar aqui para... Vai, daí. Ó, outra coisa é... Todo mundo tem ali o seu preset, no caso aqui a cardia que ela tem três estrelas. O XP dela está baixo e eu vou upando ela com o passar do tempo no jogo. Isso é outra coisa muito legal também. Ó, já apareceu uma missão aqui. E vou buscar para os suprimentos com quilo, beleza. Então, eu vou ter que descer aqui. Opa, está aqui dentro do meu parceiro. Opa, está aqui dentro do meu parceiro. A primeira coisa é a sua ex-wife, Julene Horn. Ela é uma cirurgia da Universidade. Ela estava sendo evacuada no outro lado da cidade. Mas, na forma que as ruas estão se acalmadas, nós pensamos que ela está aqui. Enfim para o nosso último lugar conhecido, traque-a e traque-a em casa. A casa do chão. E aí, que louco, beleza. Opa, sai fora. Olha, a primeira personagem que eu iniciei a gameplay. Ela tinha perícia ali em tiros e tal. Aí, é mais fácil atirar com ela. Mas, com um personagem que já não tem a mesma perícia, você já sente que é mais difícil acertar os HS, tá ligado? Não é tão fácil que nem... Qual outra personagem que já é mais upada lá no ladenice do jogo? Eu botei o silenciador, galera. O silenciador aí dura um tempo X de tiros. Depois eles estragam. Você tem que pôr outro, né? Pode ver bem em cima da munição ali. Ó, em cima da munição ali da arma tem o número 8. Aqueles 8 ali são... O número de tiros ainda que eu tenho com esse silenciador. Você está certo, ma'am. Isso é sobre mim. Isso não é sobre ninguém. Só se preocupe. Você não pode perder a conta de qualquer coisa em um cenário como esse. Pelo menos de todas as armas. Outra coisa bacana aqui no jogo é que a gente vai criando laços entre os personagens também. É muito importante tu vir e fazer uma missão que nem essa que eu estou ajudando esse... Esse personagem do meu grupo automaticamente. Ele criar laços aqui com essa personagem que ajudou ele na missão aqui. E aí... Está abaixo! Acabou! Ok. Eu acho que é tudo que devemos levar em uma viagem. Não pode levar tanto. Você nunca... ...a sua esposa? Não, senhora. É como se todo o Hawaii foi e saiu do mapa. É muito cedo para chegar a qualquer conclusão, Sgt. Roger isso. Eu sei que ela vai manter os filhos seguros, mas eles desligam todas as portas, todas as aéreas. O que acontece quando eu preciso de casa? Nós passamos por isso. Eu acho que poderíamos encontrar espaço no transporte militar para... ... um bad-ass NCO. Eu... eu apreciaria isso, senhora. Zed, para a esquerda. ... um bad-ass NCO. Ó, boa. O pain nível 4 do tiro. Como vocês viram, a mecânica do jogo era bem... ... bem simples, porém muito bem... ... muito efetiva, cara. Esse jogo era... ... é top demais. Eu curto pra caralho, velho. Tem muita gente que... ... não, curto e tal, reclama bastante do jogo, mas... Eu gosto muito, cara. Tem seus bugs e tal, mas... ... não, pra mim não deixa de ser um jogo bom. Deixa eu pegar um silenciador aqui. Isso eu não tenho aqui, Cocta Molotov. Tem... Ó, agora já abriu... ... mais um personagem que é o Kilo que eu posso mudar pra ele. Ou seja, eu fiz a missão com ele... ... e ao mesmo tempo, quando eu fiz a missão, acabei criando um laço com ele. ... então agora eu posso utilizar ele também como personagem... ... jogável, digamos assim. Game muito bacana, galera. Vamos ver como é que tá o mapa. Ó... Soldado desamparado. Vamos mostrar aqui pro homem. Ó... Resgatar Juliane Orn. Provavelmente a esposa daquele médico que se matou. Ou seja, mais duas missões bem bacanas aí no mapa. Então é então, galera. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha. Vai ajudar muito na divulgação do canal. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Fui.